Aquele da Lamborghini, Sandra Redil, parece que um cara de Lamborghini, um Lamborghini verde, que é um dos carros mais lindos que eu já vi, caro pra caramba, tem um circuito aí, põe na tela grande o circuito, deixa a Sandra em wipe, onde é que foi isso, na Paulista, Faria Lima, onde é que foi isso, em Faria Lima, lá na Faria Lima, o cara foi roubar o relógio do cara, levar o relógio, deve ser relógio caro, ele simplesmente investiu em cima do cara e arrebentou com a Lamborghini dele, mas não deve estar muito preocupado não, deve ter seguro, e quase que o cara se ferra, o cara teve que largar a moto roubada aí, possivelmente, mas levou o relógio. Sandra Redil, oi, Sandra Redil, você pode falar à vontade hoje, Sandra Redil, que hoje é tranquilo, é sabadão, é nóis na fita, eu não vou pedir pra você falar rapidamente. Boa tarde, Sandra Redil. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Sim, Datena, foi na Faria Lima, aqui em São Paulo. O empresário de 64 anos, Datena, ele teve o relógio roubado quando parou no farol vermelho, só que na hora que o ladrão foi fugir, Datena, com a moto, esse empresário acabou atropelando esse ladrão e pressionou ele contra um poste, Datena. Claro que o ladrão continuou a fuga aí a pé e a polícia já sabe quem é, já tem o endereço dele e parece que foi bater lá na casa dele agora, nesse momento, Datena. E o carro não tinha seguro. Ladrão, claro que não, os caras nem precisam de seguro, o cara que tem uma Lamborghini não faz seguro. Os caras tem grana pra caramba, deve ter. Mas rico ou pobre não pode assaltar ninguém, né? O cara estourou a Lamborghini, hein? Deixa eu ver a Lamborghini ali. Cadê a Lamborghini, como é que ficou? Só acho que ele não se baixa o cu. O ladrão queria que tivesse se arrebentado, assim, vagabundo, sem vergonha, que normalmente eles batem. E roubou o relógio, né, Sandra? A polícia já tem quem roubou. Ou é a quadrilha de Itabão da Serra, onde tem um núcleo lá de ladrões de relógio, ou já é gente conhecida. Eles batem em cima, vão atrás e catam o relógio e catam o cara. Já já tá na mão deles aí. Já já tá na mão da polícia. Mas um carro desse aí, eu não sei que ano que é esse carro aí, é pra mais de dois milhões de reais. Um carro desse é pra mais de dois milhões de reais. Ó o carro como é que ficou. E nem ele e nem o parceiro ficaram feridos. O cara da moto deve ter se machucado um pouquinho, não é verdade? Devia ter que quebrado o cara desse vagabundo. Eu sou contra fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que tem que acionar a polícia, a polícia tem que prender e o cara ir pra cadeia. Mas a população não aguenta mais e tá resolvendo as coisas de uma vez. Não é o melhor. Se o cara de repente dá um tiro no cara e mata ali, não é verdade? E a justiça tem que ser feita normalmente, né? Pelos caminhos normais. Mas como tem muito bandido matando, roubando, o povão não aguenta mais. O povão já vai em cima mesmo. Tanto que eu queria que ele tivesse quebrado esse cara aí. Sinceramente, eu que sou absolutamente legalista e acho que não se deve tentar a reação. Primeiro, que você pode morrer. E segundo, que o caminho natural é a polícia prender e pronto, acabou. Se ele não pega o cara ali, a polícia ia pegar o cara e ia devolver o relógio dele. E ele não ia ter o prejuízo da Lamborghini. Mas ele não ficou preocupado muito com o prejuízo da Lamborghini, pelo jeito não. Você sabe quanto vale esse carro aí, Sandra Redivo? O ano é 2016, avaliado em quase 3 milhões de reais da Atena, segundo o dono. E o Rolex dele, que foi levado pelo criminoso, avaliado em cerca de 200 mil reais. Pois é. E a polícia, segundo a Sandra, foi na Faria Lima. Que hora que foi lá, Claudinho? Você vê a hora lá, Claudinho? Ei, Sandra Redivo, que horas que foi esse roubo aí? O ladrão quase que se ferrou, porque ele não quebra o cara no meio, né? E a polícia já está no encalço do ladrão, já está quase prendendo o ladrão, porque sabe quem é. Tem uma ficha do cara e já foi bater na porta dele. É daquele núcleo de Itabão da Serra, ou Sandra Redivo? Exatamente isso, Datena. Foi por volta do meio-dia, ele correu e foi pra lá, pra tabuando a serra. Você tem razão. Tá vendo? Correu pra lá, a polícia corre atrás, já já o Rolex está na mão do cara. Aquilo que eu falei, se ele não vai em cima do cara, ele não quebra a Lamborghini, a polícia prende o cara. O cara é um rito normal, e o cara vai pra cadeia e recupera o relógio dele. Mas é aí que o cara ficou com a cabeça quente, ninguém aguenta mais, a população está reagindo cada vez mais. Tem polícia salvando mais ladrão do que vítimas, porque as vítimas estão reagindo a cada dia que passa. Ninguém aguenta mais ser roubado ou ver gente sendo morta por causa de roubo. Quebrou a Lamborghini, hein, ô Garrafa? Ah, mas isso aí deu prejuízo, hein? Quase 3 milhões de reais. Você acha que o cara está preocupado? Carro de 3 milhão, relógio de 200 conto, você acha que ele está preocupado? Hã? É, acho que não. Nem um pouco, não faz nem arranhão, né? Ele podia ter evitado isso, porque a polícia vai prender o cara já já. Talvez nas próximas horas, segundo a nossa brilhante Sandra Retil.